Pessoal, estou aqui hoje na casa de Dona Chica, Chica Gomes, e hoje se comemora uma data muito importante, o aniversário dela, fazendo seus 98 anos. Dona Chica aqui vem há mais 98 anos pra frente. Se Deus quiser. Com muita saúde. E felicidade. A gente temos que agradecer a Deus. É. Ah, seu, chega a idade que a senhora tá fazendo de hoje. Eu já agradeci a Deus e devido para a eternidade que me deu. Me diga, Dona Chica, a infância da senhora foi sofrida ou não foi? No tempo meu pai não foi não, mas depois que morreu foi. Foi, né? A senhora chegou ainda a passar fome ou não? Não, nunca passei fome não, mas eu também nunca passei não. Trabalhando por todo o canto, trabalhei aqui, de Batagão, da Arraia, Pinheira, eu trabalhei tudo. Eu acredito. E nunca pedi a ninguém. E nunca pedi a ninguém, nem é de pedir. Nem é de pedir que Deus tá no céu. Olha, pessoal, Dona Chica tá fazendo 98 anos. É uma senhora que tem, ó, bem, ó, o pensamento dela. Ela pensa bem. Ela fala bem pra caramba. Já tem vários problemas de saúde, né, Dona Chica? Já ele tá enfrentando, né? Tá enfrentando. Graças a Deus. E vai enfrentar mais ainda, porque a senhora vai passar de 100 anos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, não tem coisa melhor do que a saúde, né, Dona Chica? Sem fé em Deus, Zé Neu, também tu dá uma atagada de pé na Capela de Santa Rita, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu mesmo, quando eu fiquei sabendo que eu já era o aniversário da senhora, eu disse, eu não vou levar bolo, não, porque eu não tenho bolo. Mas eu vou com a minha presença e desejar tudo de bom, como eu tô desejando. Zé Neu queria fazer, eu disse que eu não posso. Bolo? Não, ele queria fazer o aniversário, eu disse que eu não posso. Ele já era feito, eu disse que eu não posso. Né, Neu, do sobrinho da senhora? Sim. É, se tivesse organizado todos os sobrinhos, tinha dado certo, porque eu digo assim, Dona Chica não tem filho, não casou, mas foi noiva, né, Dona Chica? Fui feliz, né? Namorou dele muito. Namorou muito, né? Arrumei muito casamento, mas não deu certo. Mas tem muito sobrinho que ama ela, que ela é uma pessoa muito querida, gente. Mas se Deus quiser, Dona Chica, vamos agitar pra fazer o bolo da senhora de 100 anos. A senhora tá fazendo hoje noventa e oito? Vamos fazer o bolo da senhora de 100. Hoje tá com noventa e oito que me adversaram e setenta e cinco da morte do meu pai. E que na mesma data, no mesmo dia de hoje, setenta e cinco anos que o pai da senhora faleceu. Tá. Hoje tá com setenta e cinco anos que ele se interrompe. E a senhora fazendo noventa e oito anos. Olha, é uma data alegre ao mesmo tempo. Agora eu tava me lembrando dele. É triste que a senhora lembra dele, né? Ah, mas não esquece, né? Mataram. Mataram? Não esquece do jeito nenhum. Amor? Quando eu falo do dedo, me dorme. Eu sei. Pessoal, Dona Chica tava falando assim que o pai dela morreu. Mas não foi de doença, foi que mataram. Foi que mataram. E ela não esquece. A senhora lembra tudo, né? Lembra tudo. Não tem como. Agora vai de um arraial. Não tem como esquecer, né? É. Daí eu morava no arraial do lado de lá. Ele morava no arraial, né? Hein? Morava no arraial. Não, ele foi no arraial. Mataram ele no arraial. Mataram ele lá no arraial. Mataram ele lá no arraial. É uma história muito triste, né? Eu aparelho lá com uma boca cheia de terra. Eu não tenho a camisa porque já tava com muitos anos e eu não vim fora. Mas eu tenho a camisa. Dona Chica, mudando de assunto, o que que a senhora fala assim? Deixa uma mensagem assim pra esse jovem. O que que o jovem tem que fazer mais na vida pra viver mais? É, viver trabalhando na igreja, não querer conversar com ninguém, nem bebida, né? Aí vamos. Pra viver mais, né? Pra viver mais. Porque... A gente pensa nas cabeças. Quem é novo? Se uma pessoa você faça isso, você vai dizer, mas eu não vou fazer. Meu pai não manda. Verdade. O negócio é esse. Tem que pensar o que é certo. Tem que pensar o que é certo. Fazer as coisas certas. Estudar. E pra igreja, como a dona Chica tá falando. Respeitar os pais, respeitar as mães. Os mais velhos. Os mais velhos. Exatamente. Minha mãe mesmo me ensina isso. Pois é. Minha mãe me ensina, ó. A pessoa ser educada. Passa por um meio de duas pessoas, não pede licença. Os jovens hoje não pensam assim. Não pensam assim. Não querem ir pra escola. Você quer ir pra um quanto? Ela diz, meu filho, você não vai. Você não vai. Você não faz o pedido dela, né? Exatamente. E se você não fizer o pedido dela, vai se tomar, né? É verdade. Não é assim? O tempo de hoje não tá decidido? É verdade. Ô dona Chica, eu agradeço muito que a senhora deu essa entrevista. Muito obrigada. E que Jesus continue abençoando a senhora. Amém. E dê muitos anos de vida. Amém. Eu tô dizendo a ele que vocês são novos. Eu já... O mundo não tá como era, não. É verdade. O mundo tá diferente. É verdade. O mundo tá diferente. E sabe o que? Não é nem tanto mundo. É as pessoas. Eu fui jovem hoje. Nós vim dar parabéns à sua tia aqui. Tia Chica. É. 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 Ó pessoal, dona Chica é tia do Vai Preguiçoso, viu? É. É. Vai Preguiçoso aí. Era pra ele ter vindo aqui dar os parabéns à dona Chica, mas... Vai Preguiçoso. É. Vai Preguiçoso. É. Olha ali as irmãs da dona Chica aí, ó. Mostra aí. Elisa e dona Lourdes aí, ó. É as duas irmãs. Mas a dona Chica é a mais velha. 98 anos hoje fazia. Né, dona Chica? É. Que Deus lhe proteja e lhe dê muitos anos de vida. Amém. Que a senhora é uma pessoa muito boa. Amém. Eu só dou um conselho. É verdade. É verdade. A senhora já viveu... Eu entendo todo dia. A experiência que a senhora tem, dá pra escrever um livro. O que eu falo, o que eu fiz no tempo de volta, tá? Deus parabéns à dona Chica. Parabéns. Obrigada. Amém. Ó. Que Jesus lhe abençoe, tá vendo? Amém. Amém. Pois é, gente. Vamos encerrar aqui a entrevista. Que eu fiz aqui... Berta. Olha aí. Muito bem, Caiquinha. Deus parabéns à dona Chica, Caique. Vem. Deus parabéns à aniversário dela. Só não tem bolo. Nós vamos fazer o bolo na próxima vez. Deus parabéns à dona Chica. Dá um abraço. É. Aí o rapaz de Felipe, o neto de Maria. Pois é, pessoal. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Que a gente deseja muita saúde e felicidade, viu, que Chica, pra senhora. E pra você também. E muitos anos de vida, viu? Amém. Ó pra você, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.